Uma decisão judicial agitou o cenário político americano. O Tribunal de Apelação de Colorado decidiu que o ex-presidente Donald Trump não pode participar das primárias eleitorais do Estado em 2024 porque suas ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio em 2021 tornam inelegível. A decisão surpreendente da qual a campanha de Trump imediatamente disse que apelaria pode influenciar significativamente a eleição presidencial de 2024, na qual o magnata é o favorito à indicação do Partido Republicano. As acusações contra Trump por supostamente liderar uma conspiração criminosa para fraudar a eleição de 2020 abriram um debate jurídico frenético sobre a elegibilidade do magnata para futuros cargos. O processo no Colorado é uma das várias ações judiciais da 14ª emenda contra Trump em andamento em todo o país. O Tribunal Superior de Minnesota rejeitou um movimento semelhante no mês passado. Um porta-voz de Donald Trump denunciou a decisão e a qualificou de antidemocrática. Steven Chung afirmou em um comunicado que a Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão completamente equivocada e destacou que será apresentada rapidamente uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos. O Tribunal Superior de Minnesota rejeitou um movimento semelhante.